Voltando com o nosso revelação, nessa estreia do programa, tendo a honra de receber aqui o Cadu. No bloco anterior nós estávamos falando sobre essa situação da relação com o artista, da fidelidade deles. Falar do show que aconteceu em prol do Hospital da Pai, que foi uma coisa extraordinária, uma ideia excelente. Ideia do próprio Cadu, como que isso surgiu, como que você conseguiu fazer isso? Essa aí sim, eu tinha há dois anos atrás, três anos, eu tinha uma ideia de fazer uma coisa pela minha cidade, com a quantidade que eu vi que seria mais necessitada. Aí mais pessoas me pedindo, vinham a poder fazer uma ideia. Aí dentro do show eu conversava com o artista, conversava com o outro. Todo mundo não pode fazer, a gente apoia, está junto, vamos fazer. se for com uma boa finalidade, está junto, para acompanhar, tá? Aí isso aí vem gerando, de um ano para cá eu dei uma firmada mais na ideia. Aí no fim do ano o hospital me procurou. Eu falei que tinha um projeto de ideia. No fim do ano também a Pai me procurou, que tinha um sonho de fazer aquele projeto que foi realizado lá, para as crianças especiais. Eu falei que bom, aí eu até falei com o Eduardo, que é o diretor que é o presidente, isso aqui eu vou fazer. Eu falei que não tem o que eu vou fazer. Você já vinha conversando com os artistas, não dizem eu fazer alguma coisa nesse sentido. Aí chegou uma hora que eu tive que filmar, então agora vai ser tal data. E como que foi para conseguir a agenda? Esse eu peguei uma época que foi em março, que é uma época de pouco com shows, porque as feiras tem coagem, mas vai partir de abril, vai ter outubro, novembro. Então vai gostar de começar mais tranquilo e tinha que ser durante a semana, foi uma quarta-feira, para poder... Deve ser um dia mais fraco. É um dia mais tranquilo. Alguns teve shows, teve que poder tocar primeiro para poder ir embora, que tinha shows em outros lugares, o Menor de Bandeira fez de 9 da noite, e tocou uma hora ganha coletiva. O Lucas Loco fez aqui e fez o Gerlanger. Então como diz, a gente foi fazer os primeiros para poder dar uma massa. Dentro daquilo que você planejou e queria fazer, o resultado foi ser mais focado. Até mais focado, eu fiz convite para 15 artistas, mas os 18, que um foi falando para o outro, e acabava para eles me ligarem, e eu vou participar também. Sem achar mais, nem nos convidados, porque viu que era um projeto sério, que é uma ideia que foi legal. Eles abraçaram a causa, até lá no camarim de Alphabiano, da dupla segunda-feira, falou assim, cara, eu nunca vi, em 18 anos de carreira, um lugar com tanto artista, sem comprar cachê. Eu nunca vi isso, se fosse nunca visto, tanto artista sem comprar cachê. Isso aí é, ele faz, ele faz, ele prova que o trabalho sério que você vem fazendo em todo mundo, que a credibilidade soube com a gente, de você pedir, está para todo mundo aí. E a causa, claro, é que eu acho que foi válido, eu acho que a minha intenção foi essa, a gente não usou dinheiro, não usou dinheiro nenhum das mesas, para custear nada de evento, tudo foi, tudo foi, é de contribuição dos, os artistas contribuíram com os cachê deles, sem cobrar nada, outros, vários viés de carro sem cobrar nada, vieram nos aviões deles, sem cobrar nada, aí eu tenho apoio de comércio também, que ajudou a gente para custear um avião aí, dividir com os amigos aí, de vários empresários, o hotel local, o dono do hotel, você deu, o som, que é trabalho comigo nas feiras, minha, você deu também, quer dizer, todo mundo fez a parte, os hotéis, todo mundo fez a casa, não vai precisar se cobrar nada, e tu teve, foi uma ideia, que todo mundo, a sua calça, eu não conheço, muita gente ficou meio, resabiado, não sei se você vai ser ali, imaginava, você foi ali, a gente, eu fui, eu fui, eu tenho, 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 eu tenho uma segunda edição, a minha ideia é todo ano fazer isso aí, desde que, a tendência é o segundo, para ter mais apoio mais fácil entendeu o artista é mais fácil de comprar o pessoal da cidade se interessar em comprar mais mesas e ajudar ser mais assim menos ter uma certa dificuldade com os médicos do hospital que teve muito pouco comprou a causa de 200 poucos médicos 50 ou 60 médicos de compromesa quer dizer foi muito um dos maiores interessados eles tiveram tanta não não abaixou da causa então tendo uma segunda oportunidade já pode separar um por cento da consulta mas aí fizeram uma crítica e tudo tem mesmo e a gente entende por que que foi nesse preço e por que foi um lugar fechado mas eu queria que vocês ficassem isso mas se fizesse na ilha e colocasse o ingresso a menor aí eu não tinha assim um poder de convencimento com os artistas eu tive que mostrar para eles que é um negócio totalmente social que os empresários iriam comprar a ideia e iriam levantar um valor maior quer dizer a gente apurou acho que 250 mil reais lá o valor popular tinha que pôr 20 mil pessoas ou 15 pessoas ou 15 pessoas não poderiam usar o custo também seria maior né o custo seria maior teria que ter palco grande teria que ter a estrutura grande tudo seria difícil inclusive o artistas também porque ali eles vieram com um objetivo tocar poucas pessoas e mostrar o trabalho para poucas pessoas que deixe o valor mais alto para poder apurar o que o que era na meta de 200 a 250 mil e foi o que foi o que é na verdade não é para mostrar o potencial mesmo porque já que é a causa mesmo agora você falou uma coisa em relação a que artistas por exemplo vieram nesse show do hospital depois foram fazer outros shows é uma coisa assim que eu sempre tive curiosidade é de entender o porquê porque é tão tarde na verdade ela tá sendo né que deixou começando em duas horas porque que os shows hoje são são tão porque existe o costume da região do pessoal chegar tarde na festa mas só aqui então só na região do brasil inteiro o pessoal sai de casa vai acabar na vela aí começa a passar o mar para sair às vezes com a cidade de vizinha a gente pode me abrir a cidade vai entrar no parque que você pode reparar que na fecha-agosto você pode ver que o pico de bilheteria no nosso dia de entrada de gente das 11 e meia uma hora da manhã mas já não é que eles sabem que atrasam falar não tem pressa não demora muito começar o show a meia-noite não é de encontro com esse show a fita mesmo na fora eu avisei que se faz a meia-noite e na verdade você não sei que o show vai ser de a nove e acontece até aí né porque nesse episódio de mateus eu cumpri o horário para poder tentar começar o show mais cedo e da jubá do aviso de exposição a gente passou os shows todos mais cedo por volta de 11 e meia-noite em barbacena eu fiz semana passada também foi isso também a gente foi pedido do próprio prefeito pessoal da polícia militar que o show fosse mais cedo a gente cumpriu o horário com as 11 e meia-noite todos os shows aí os outros só chegar mais cedo é um costume que em brasil inteiro é assim não é só aqui mas que ele está tentando mudar porque se queira não queira violência depois do show depois do pessoal pego da noite na madrugada então quanto mais cedo for uma gente terminar acho que tudo fica mais tranquilo tem um horário mais ou menos razoável com a artista de tempo de duração de show show é médio assim de uma hora e mais quarenta e vai no público se eu vou ter empolgado como tá quando adianta contra tá 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 fazendo no show junto com a artista ele tá jogando todas as músicas são além do que vai vai além do que tá a música certamente parece ser a sua hoje ela é um modelo mas ela ainda não se tá na esparência a música no estilo universitário que eles dizem é a gravação de música de viola realmente a mudar os instrumentos e o ritmo da música apenas alguns adeptos da moda de viola mas o sertanejão antigo é o Caipira ainda vende? Vende, vende, tem muitas cidades muito rural então esse mercado ainda existe muito grande, até que eu acabei de falar que o Brasil é muito grande, tem muitas regiões que todos consumem muito raiz, tocantins, porque o pessoal fala que não gosta de sertanejo, mas aí faz um show desses aí o cara canta uma música daquelas antiga lá, tem aquelas que mais canta, é um pouco mais mais grita, mais chora, aí o pobre você fala também, tem umas que se não tocar, é um pouco mais show interessante, mas isso é assim ó, falando assim que não gostam de política, aí eu saio na rua, eu cumprimento, não vejo até um pouco e falo assim, e a política? e a política? imagina se gostasse, todo mundo fala assim, e a política? quem tem? quem tem? então pode ser que aconteça isso também da mesma forma Cadu, fazer show aqui na região e principalmente em São Lourenço é mais fácil ou mais difícil? é, como dizem, a cidade da gente é tudo mais complicado um pouco, né? todo mundo conhece, todo mundo é amigo, família de infância mas é nesse ponto mesmo que eu queria chegar, então, por que eu falo assim, que santo de casa não faz milagre mas nesse caso, querem que faça, né? querem que faça, mas muito, mas a cobrança é maior então, mas é, é, mas eu digo assim, em termos de, ah, porque eu sou amigo do Cadu, Cadu eu, você podia ir me arrumar uma igreja, eu poderia ir me arrumar uma mesa isso não acontece, mas pessoas que são amigas realmente entendem que o meu trabalho não pede, entendeu? é o que menos pede aos amigos de perto mesmo, porque eles sabem que eu vendo aquilo preciso vender o ingresso pra pagar o artista, a gente não lê de graça o som não lê de graça, o som não lê de graça, segurando o trabalho de graça a gente estuda não dá vontade de graça, então a gente não tem um custo, então os amigos entendem as pessoas reconhecidas acham o direito de pedir, a gente acaba desgastando um pouquinho, mas assim é normal então, fazendo cidade minha é mais complicado do que fora fora ninguém me conhece, conhece a marca, mas se eu passar, não sabe quem sou eu, então é mais fácil e essa história do camarim, isso também deve ser outro problema é um desgaste, dependendo do artista, então um desgaste seria grande e você não vai conseguir atender todo mundo é, eles dão um limite de 20 a 25 pessoas pro camarim, porque até, todo mundo participa vem de vários shows seguidos, se ele for, tem todo mundo que quer andar no camarim, não tem show atrasa mais ainda, ou depois os shows vão sair embora então, como limite eu poderia ter, eu entendo esse limite dele, porque eles não ganham também a pressão alguns são mais flexíveis, mais empáticos, outros não, isso acontece né qualquer situação, eles sabem, eles colmejaram pelo sucesso, o sucesso é aquilo aí você pode reclamar do acerto, ele sabia né, eles tinham aquilo mas assim, mais o que eles tentam blindar o artista um pouco, o produtor deles é pelo cansaço, pelo estresse, viajo da hora, quer descansar, quer chegar na hora do show atende o pessoal, quer tocar, quer ir embora, que precisa dormir, que é o dia que é o show é pegar a estrada de novo, então é cansativo as festas, geralmente, elas são promovidas pelo poder público e o poder público, ele é tocado por políticos tem uma dificuldade de lidar com o político assim, às vezes tem um pouco de vaidade perfeito um pouco de vaidade para o presidente do sindicato mas acaba tendo condições de administrar isso aí se a gente senta, explica, mostra como é que funciona o mundo já sabe como é que é, então assim é tranquilo, não é tão estressante não mas o político te acertia para você abrir o camarim para tu, olha e cresce isso acontece, acontece, mas assim a gente tenta não misturar as coisas os amigos são mais fáceis de compreender as pessoas que estão mais longe às vezes acham até que é um descaso que a gente faz, mas não é quem está mais próximo, tente e consegue porque tem que ser profissional em qualquer situação igual o chefe do banco e o dinheiro dado para ele ele vai te emprestar, não custa isso é igual o nosso cara, a gente vende o ingresso e poder custear o dinheiro falam para mim assim, de vez em quando, o dia mesmo na prefeitura falavam assim, ah, mas você tem padaria trabalha na padaria e não traz nada para a gente não traz ecologia, então eu falei assim, então se eu trabalhasse no banco tinha que trazer dinheiro então é mais ou menos dessa forma aí quando é fora daqui também facilita nesse sentido se tem contato com o prefeito, com o sindicato com os vereadores, tem pouca gente contato, então aí ninguém conhece posso passar em qualquer lugar os artistas tem imagino assim direto mesmo, cheia um empresário também tem já aquelas que são aquelas laças mais ou menos, é a minha agenda já estava fechada até o carnaval em 2016 acontece casos de você não poder pegar o meu programa não posso atender, porque eu não sei por falta de agenda o prefeito que me liga durante um ano que é que eu tenho, que eu faço alguma coisa e a gente pede para não não tem como atender e a gente descarta a ideia desse programa é realmente revelação, revelar a personalidade revelar as ações, revelação e mostrar a história da cidade das pessoas, das personalidades mas um programa feito por mim não pode deixar de ter alguma coisa assim de política esse tempo atrás falaram qualquer coisa aí de uma possível candidatura que cadê o prefeito boato? surgiu? já pensou no início alguma vez? como que é isso? não sei boato não sei não sei hoje eu digo que não mas não sei quando eu vou jantar quando eu quiser mas se for mais tempo de serviço você já está quase jantar começou muito cedo já está trabalhando no evento já trabalhei dos 10 então são 25 anos trabalhando isso aí é o momento eu agradeço o Cadu por ter aceito o convite para essa primeira revelação nos colocamos à disposição Cadu para que outras oportunidades da minha TV São Lourenço sirva como um canal para levar ao povo São Lourenço as suas ideias a sua atuação e agradeço você que nos acompanhou aí no seu computador no seu smartphone no seu celular onde quer que esteja muito obrigado pela atenção e por ter prestigiado o nosso programa até o próximo teremos aí novidades novas personalidades outras pessoas que serão entrevistadas para dar sequência a essa série de entrevistas do Revelação